Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Como é que tá tudo bem? A gente vai mostrar pra vocês, tá com um Samsung, modelo X30, tá? Samsung Book X30, tá? Esse aqui, ó, bonitão, ó. Décima geração, tá? Em 5. Esse é o modelo X30, é um modelo comercial, né? Mas o modelo dele mesmo, de placas, com CNP 550, tá? Mas aqui é o X30, modelo que é vendido, né? Falado, né? Não tá ligando nada, tá morto, tá? Esse tipo de máquina décima geração aqui, Samsung, são máquinas difíceis de reparar. Porque não temos informações, tá? Não tem esquema, peça difícil de achar. Então, o nível de reparo dessa máquina aqui é um nível difícil, tá? Dependendo do que for, é um nível bem elevado de reparo. Eu tô falando de sermão, que talvez não consiga reparar, mas eu vou descobrir só abrindo mesmo, ver que realmente tá queimado, tá? Depende de uma coisa simples, é um simples mosfete, mas pode ser uma coisa bem complexa, que não dê jeito. Mas tá, vamos descobrir mesmo isso aqui, abrindo, tá? E como é uma máquina muito nova, peça, até aqui no Brasil, pra trocagem é meio escasso, né? Vamos ver se a gente consegue reparar. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, quiser mandar a máquina pra gente, o link tá na descrição do vídeo aí, ok? Em descrição, vale a pena se inscrever no canal, pode dar um amigo aqui, e ficar antenado no canal com o conteúdo dos nossos, né? Virem membro do canal, se esse é técnico for possível, né? Virem membro, né? Tem a área master lá, que além dos vídeos que você tem lá na área privada pra técnico, é toda a etapa do circuito, né? Todas as etapas do circuito do notebook, tá? Um vídeo lá gravado, que ajuda os técnicos, e participa do grupo do Telegram, virando membro master, que é muito bom, tá? Troca uma informação de técnico lá na área de membro, no Telegram, comigo, né? Um grupo meu exclusivo. Tá? E clica no Valeu Demais, se esse vídeo foi, tipo, você aí, se quiser contribuir de alguma forma, só clica no Valeu Demais aí, que vale a pena. Também você incentiva o seu amigo pra ler mais vídeos também, ok? Então é isso, eu vou mostrar agora pra vocês que a máquina não tá ligando, e vou tentar reparar ela, ver se a gente consegue, se você conseguiu ficar bem feliz, né? Vem comigo. Tá aqui, gente, é... Samsung X30, né? Samsung Book X30, né? A máquina é bem diferente com o L5, né? O formato dela, o padrão, o design dela é bem diferente comparado com as duas Samsung que tem por aí, né? É... modelo novo, né? E apertar o botão aqui de ligar, ó, não faz nada, ó, na frente de LED, não faz nada, não carrega, não faz nada, tá? É a fonte de dois pontinhos, o bico fininho, tá? Então não tem como mostrar na fonte, é simétrica, pelo menos montado, não tem como mostrar, tá? Não tá ligando nada, tá? A principal fonte aqui tá ligado, ó, o curto do bmg, teoricamente não tem, só se tá bloqueando e não sai na máquina, só se o, como eu vou dizer, o circuito de proteção tá bem eficiente, sai na máquina não desligar, tá? A fonte não desligar, mas a princípio, é, teoricamente o bmg não tem curto, né? Teoricamente, tá? Então é isso aí, deixa eu desmontar e ver se a gente consegue reparar ela. Fala, gente, tá aqui a máquina, tá? É... não é uma chate de entrada, como eu falei pra vocês, tá? Não é... Nada disso aqui, ó, aqui é tudo conhecimento técnico, tá? Sem esquema, não existe esquema, tá? Mas tá vendo claramente que, ó, segue a trilha, ó, aqui, ó, aqui tem VelenoyVolt, ó, VelenoyVolt de cara, tá vendo? Então aqui, não tá queimado, tá? Não tem nada de curto aqui não, tá? Então beleza, VelenoyVolt tá ok, tá passando, tá alimentando a placa, tá? Vou virar ela aqui, tem que pausar, infelizmente tem que pausar pra virar a placa. Vou pausar, vou virar a placa, mostrar outra coisa pra vocês aqui, onde tá o problema. Então, gente, pela análise que eu fiz aqui, tá? Esse aqui, esse aqui, 51, 39, é 393, tá? É 3Volt e 5Volt, tá? Esse aqui é 395, 35 é aqui, separado, tá? Não é junto não, não é com 1, 2, 2, 5 que usa não, tá? Beleza, eu vou deixar uma coisa pra vocês e agora é o seguinte, eu vou ligar aqui, ó, tá? Tá? Ó, pegando fogo ali, ó, o 3, 51, 51, 51, 59, 393, ele tá pegando fogo, beleza. Ele tá ruim? Teoricamente não, tá? Vou mostrar o motivo disso. Apesar de eu não ter a peça pra trocar aqui, eu vou pedir a alteração pro cliente, tá? Falçamento pro cliente, e você vai aprovar. Se é aprovar, a gente faz a parte 2, mas vou mostrar todo o defeito pra vocês que tá acontecendo aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o seguinte, desliguei aqui, ó, desliguei, tá? Vou botar de novo aqui a ponteira, tá? Vou botar de novo a ponteira aqui, tá? É, vou botar aqui, ó. Então, a linha de 3V dessa máquina não está em curto, né? Está em curto é outra coisa. Vou deixar agora pra vocês dar um zoom aqui. 3V na bobina, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tem que trocar aqui, ó, senão não adianta nada. Vou botar as caras aqui que eu gosto de botar, beleza, ó. 3V, 5V, beleza? A linha de 3V aqui na bobina, você vê que não tem nada, não tá em curto. Isso é bom, tá? Porque se ele fica o barcelador não tá queimado, não tá queimado, tá? Isso é bom. Se ele fala que tem chance, grande chance de reparo, tá? O que tá com problema aqui, é essa linha aqui, ó. É o pino 15, ó. Ó a revista do pino 15. Pino 15, tá dando 0.3, tá vendo? E quem sabe que essa linha aqui é o LDO, a linha do LDO, tá? Subfonte de baixa corrente, pra alimentar o quê? O básico, o Multi-IO, tá? Esse Multi-IO tá queimado, tá? O que tá ruim aqui é o Multi-IO. Vou botar o álcool aqui, pra ver que vai sair. Provavelmente vai evaporar o álcool, tá? Eu consegui um esquema de outra máquina, que tem isso aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom. Tá? Aqui, vamos botar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui, ó. Ih, cadê o esquema? Sumiu. Eu tinha tirado a foto de tudo aqui. Calma aí. Eu devo ter... Opa, calma aí. Aqui, achei. Achei. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma... Deixa eu pegar aqui uma parada aqui. Esse aqui é o... Só o esquema do TPS 519... É o TPS 51393. Na verdade, é o TPS, tá? Então, qual é o lance aqui? Tá? Esse aqui é de outra máquina, mas... Esse aqui dá pra se basear em tudo. O pino 15 é o LDO, que alimenta o Multi-IO. Tá? Aqui tem o Enable LDO, pra ativar ele. Tá? Aqui é a série de 3V. Enquanto eu falei que o final 3 é 3, o 5 é 5V. 3V, tá vendo? E... E o que acontece aqui? Essa linha aqui tá em curto, que é o pino 15, ó. Tá vendo? E, infelizmente, é o Multi-IO. Tá? Eu vou mostrar pra vocês lá. Que ele vai esquentar, provavelmente jogando álcool, ele vai aquecer. Vamos ver aqui juntos? Vamos ver se vai acontecer isso aqui. Então, gente. Tá aqui, ó. Vou jogar aqui a tensão aqui nesse capacitorzinho. Tá? Que vai pelo LDO. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Ficam de olho aí, tá? Ele vai evaporar, ó. Ó. Já vai evaporando aí, ó. Tá vendo? Vou mais um pouquinho, que eu tremi, né? Mas, vamos ver aqui, ó. Ó. Vai de novo, hein? Vamos lá. Aqui, ó. Calma aí. Ó. Calma aí. Aqui. Ó. Aí, ó. Evapora na hora, né? Ou seja, ele tá ruim, tá? Felizmente, ele tá com problema. Ok? Então, aqui eu vou passar o orçamento pro cliente. Tá? Que é a gente terceirizado isso aqui pro sinal. Vou passar o orçamento pro cliente. É aprovando, te faz a parte 2, tá? Mas, pelo menos, eu já decifrei todo o defeito aqui. Ok? Ah. Não é o TPS, tá? Por que ele esquenta quando liga? Porque ele detecta. Ele não detecta. Ele tem uma alta corrente aqui. A amperagem sobe muito. Ele não aguenta. Ele acaba aquecendo, tá? Esse aqui tem mais resistência. Do que esse aqui, né? O consumo é muito mais elevado. Então, a corrente arrebenta no mais fraco, né? Ele sente aqui, começa a aquecer. Mas, ele tá bom. Tá? O defeito é esse camarada aqui. Se eu trocasse esse cara aqui, nem desse cara aqui. Mas, se eu trocasse ele, ele aquece da mesma forma. Porque o defeito tá nesse camarada aqui. Trocando esse camarada aqui, gravando o firmware direitinho. As chances dessa máquina funcionar, essa Samsung, é alta, tá? É bem alta, tá? É um 90% por aí, tá? Porque não tem curta nem de 3V na bobina que eu medir pra vocês, tá? Nem de 3V, nem de 5V aqui. Ok? Então, é só trocar. E um Tio gravar com o firmware que a máquina volta a subir. Tá? Tudo pra ela subir. É uma RONDER, né? Sei lá. A RONDER 2. Ok? Então, é isso aí, gente. Então, eu vou até a parte 2. Felizmente, eu vou finalizar por aqui. Porque eu não tenho a peça, tá? Eu vou recomendar no cassio10.com, onde tem. Tá? Eu vou pedir até ele gravar pra mim. Ele grava também. Eu tenho, posso gravar aqui. Mas, já que eu vou comprar com ele, pra só ele gravar logo direto, posso abortar. E, vamos ver se a gente aprovando. A gente fala a parte 2. Esse Core i5 aqui, dessa mesma geração. Dessa, dessa, dessa máquina aqui. Tá? Esse Samsung X... É Samsung, acho que, Book X30. Algo assim, né? Vou dar uma olhada lá depois. Eu já farei no início do vídeo. É isso aí, gente. Então, gente. Tem a notícia boa que o Samsung foi aprovado. Vou recomendar a peça. Aí, eu vou mostrar pra fazer a parte 2 desse Samsung. Trocando as peças. Explicando o que aconteceu. Rapidinho, né? Que tem a parte 1, né? E... E vai trocar e vai funcionar junto com a gente. Porque se vai ter alguma outra coisa. A princípio, é isso aí. Esse defeito... Parece que o defeito foi até provocado, tá? Mas já fechei a máquina. Eu mostro no outro vídeo pra vocês. Então, é isso, né? Talvez tenha sido provocado, né? Porque... O que acontece? É... Tipo, esmagado o fio da bateria ali, entendeu? Aí tem uma outra pecinha. Que é... Tipo, lá no controlador da bateria. Lá que sai... Que foi mexida também. Tá com um furinho, tá? Então, eu acho que fechado o culto ali. Aí o multilão queimou. Pode ser, tá? Não tem como provar. Mas pode ser isso também. Ok? Mas... Isso aí... Vai te vai trocar tudo. Quando chegar as peças, troca tudo. Como se vai funcionar a máquina. Eu espero que sim. Tomara que funcione, né? Tomara que não tenha mais nada além disso. Né? Então... Esse é o vídeo de hoje, sexta-feira, tá? Se inscreva no canal. Deixa o like, ativa o sininho. Se quiser mandar a máquina pra gente. O link tá na descrição do vídeo aí. Vira o membro do canal, se for possível. Vira o membro do canal, né? É... R$25,00 por mês, né? É... A área mástica recomendada. É ir pro Master. Porque além dos vídeos você vai ver. Vai ver lá no grupo... No... No YouTube lá. Os vídeos privados. Mas o grupo é exclusivo no Telegram. Né? E... Que vale a pena. Vale muito a pena. E... E... E também... Se não quiser nada disso. Criar a minha senha, ajudar. Clica no valeu aí. E... E... Faça uma... Faça aí. Se eu te ajudou alguma coisa. Eu falo que valeu. É tipo uma mini doaçãozinha. Pra... Continuar... Me incentivando a fazer esse trabalho. Né? Então é isso. Um abraço. Fui. Até mais. E tchau.